Música Ter os seus olhos nos pês Quero me apaixonar Ficou em mim a ter Deixando esse medo te amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão Às vezes a gente se entrega demais Esquece de ouvir a razão Amor, olha assim Você é linda demais Dentro daquilo que o homem procura Tem uma mulher Não olha assim Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só quis que tiver Música Tiver os seus olhos nos pês Não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Deixando esse medo te amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão Às vezes a gente se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim Não olha assim Você é linda demais Dentro daquilo que o homem procura Tem uma mulher Não olha assim O que até é só capaz De atender esse meu coração Que só quis que tiver Música 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 Legenda por Sônia Ruberti